E aí galera, o Alphift está no ar, mais um vídeo do Carline, agora sim o último vídeo do ano infelizmente, mas será que a gente vai entrar no mês 13 esse ano? Porque foi tudo meio bizarro, não foi não? Vai, vai, vai. Será que rola Carline ou não? No mês 13? Pode ser. Um signo novo aí, um signo serpente, sei lá, um negócio meio louco ou não? Vai, vai, então tudo é possível. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Olha aqui ó, o Victorino está aqui, ele já vai dar o recado dessa vez no começo do vídeo para vocês, hein? Se você não assistiu o vídeo passado que a gente fez com o Carline, clica aqui no card e assiste. E se você não é membro do canal, você inclusive já saberia que esse vídeo sairia hoje. Então clica aqui no seja membro aqui embaixo, por apenas R$4,99 você pode fazer parte do melhor grupo de WhatsApp do Brasil. E não é a gente que fala, são os próprios membros que falam. A gente deixa o pessoal falar por si só. Inclusive nos comentários aí você deve ver a galera comentando as bizarrices que acontecem no grupo. Então a partir de R$4,99 clica aí, seja membro e solta o vídeo aí. Boa. E aí mestre, qual que é a boa de hoje? Hoje é a boa? Vamos falar um pouquinho de balancinho cruzado? Balancinho, o que é balancinho cruzado? Balancinho cruzado é, você pega o GM, o motor GM, é o mesmo do teu carro, do Kinga, Fiatinha. Mas o balancinho... Fiatinha, toda vez ele põe de Fiesta. Casinho. É o mesmo motor. É o mesmo motor. Só na carroceria. Não tem problema. É o casinho lá que tem os balancinhos cruzados, coletados. Ah, sim, 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 boa. Então, como influencia isso no Rove Center? Vamos ver? Vamos ver. É, está um pouco parecido. É, só ficou muito alto, né? Uhum. Beleza. Dá para entender. Dá para entender, né? Tá bom. Tá bom. Vamos fazer assim mesmo. Eu posso fazer o balancinho como eu quero, né? Porque, na verdade, o balancinho, ele é assim, né? Opa. Agora ficou melhor. Tem um descer daqui e tem um descer daqui, né? Mesma coisa. Assim. Beleza. Boa. Então, aqui eu tenho o meu tuchinho hidráulico desse lado, o descape, e tenho o meu tuchinho hidráulico desse lado da admissão. Lógico, tenho a minha válvula de admissão aqui, né? E tenho a minha válvula de escape aqui. Belezinha, né? Show. Muito bem. Independentemente que eu tenha um perfil ou dois, vamos imaginar aqui que eu tenha mais um perfil. Vamos por assim. O que vai ficar mais claro. Vamos fazer os dois perfis. Um aqui. E outro aqui. Show. Então, eu vou ter o meu... Ele fala de lobby. Centre. Entre... Entre centros de lobby. Aqui onde eu tenho exatamente o máximo lift, né? Máximo levante. Dos dois lados, né? Máximo levante. Não, porque aqui seja 124 graus. Beleza. Se eu imaginasse, né? Isso que vira, e cada um desses pontos vai estar acionando os balancinhos, né? Esse balancinho, ele vai andar assim, não vai? Uhum. Mais ou menos. Essa seria a nova posição. Então, como que se calcula, mais ou menos? Ou como influencia ele? Porque se o pivô dele está desse lado, daqui, né? Então, muito provavelmente, como ele está pivotando aqui, assim, o balancinho, ele faz esse trabalho aqui, não é? Uhum. Muito bem. Então, eu posso traçar um arco de circunferência aqui com um centro aqui, né? Um centro de pivô, né? Certo. Perfeito. Só que, que interessante. Se eu olho para o centro, digamos, essa distância daqui, né? E traz uma linha aqui, para essa daqui, e traz outra linha aqui, ele mudou de posição, não mudou? Mudou. Ele deslocou para frente ou para trás. Só que, quando o comando está atacando o roulete, né? Eu vou conseguir o máximo levante na válvula quando esse ponto coincidir com exatamente o centro aqui, né? Que vai ser esse daqui, que é diferente desse. Esse daqui, esse daqui, né? Você vê a diferença. Então, isso faz com que o comando tenha que se deslocar um pouco mais. Não sei se deu para perceber. Deu, deu, sim. Quando eles estão cruzados, essa influência é muito clara. Se a gente faz eles esquematicamente, vamos fazer assim. Esse é o círculo base do comando, vamos pôr no círculo base. Círculo base do comando, seu centro é esse. Círculo base. Então, tem um rolete aqui, e tem outro rolete aqui. Então, essa diferença angular, digamos, do que demora para passar por esse e para passar por esse, essa diferença angular, ela é, digamos, ajustada quando eu inclino mais ou menos eles. Por exemplo, ah, eu precisei causar o tucho aqui. Quando você causou o tucho, você inclinou ele. Então, você fez esse efeito. Ou ele vai tocar aqui, ou ele vai tocar aqui, dependendo do sistema. E muda esse ângulo. Esse ângulo aqui. Quando você muda esse ângulo, você muda o lobby center na válvula, que é o que importa. Entendi. Que legal. Por isso que eu penso, tem que manter o ângulo do balancinho, tudo certinho. No caso do gêmeo, a gente pede para planear a gaiola e tudo isso, para que esse ângulo não seja alterado. Ou se for alterado, a gente pede, tem que mexer tanto, 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 para que se mantenha o lobby center na válvula de projeto. Perfeito. Olha que legal. Então, isso também a gente descobriu, porque em marcas e pilotos, não dava certo, assim, não nos comandos, mas quando a gente media na válvula, tinha 100 de lobby. E, por exemplo, o Corsa 1.6, ele tem 0.31 de RL. Então, é muito ruim. Com 100 de lobby center na válvula, não funciona. O motor não gira. O motor parava, quando parava, digamos, o pico de potência, ele aparecia em 6,5, chegava a 6,800 e, com muito sacrifício, você fazia que ele girasse 7,200. Bem difícil. Bem difícil. Mesmo perfil de comando, corrigido, lógico, né? Mas, assim, a gente, respeitando um lobby center, digamos, de 108, o motor passou a girar 8,000. Oh, louco! De marcas e pilotos. Tanto que está homologado no motor. Com 8 graus mudou isso tudo. E o pico de potência aparecia em 7,200. Não a 6. Ele trouxe tudo para frente, então, né? Por causa disso. Porque o que importa, eu sempre falo, o que importa é o lobby center na válvula, que o pistão enxerga. O que você tem aqui, se aqui está 124, 131, pouco importa. Se você tem 131 aqui e aqui tem 109, ótimo. Se for ao contrário, você está com um problema. Então, isso tem que ser muito bem ajustado. Por isso que em GM, até hoje, poucas pessoas sabem mexer. Entendi. É uma receita bem difícil isso aí, né? É, demoramos pra caramba, né? E tem gente que questiona, por que tem que fazer isso? Para explicar e tudo isso. Porque não é uma coisa muito simples. Você enxergar aqui, foi meio bagunçado. Não, mas para entender, ficou claro. Isso daqui, porque são duas circunferências opostas, né? Então, eles andam assim, né? Os roletes. Se você muda a posição dele com relação ao centro do comando, esse ângulo aqui muda pra caramba também. Muda, digamos, proporcionalmente. É o efeito alavanca, né? Basicamente. Então, acaba com o teu projeto de comando. Entendi. Nossa, que louco isso, mestre. É. Que louco. E quando você manda um comando, você manda com uma cartilha, para ajustar o log-centre e tudo mais? Mandamos. Até mandamos a formulinha, tudo. A gente fala, olha, você vai pegar o círculo base, o círculo base do comando original. Pega esse que a gente te mandou, o círculo base novo, que geralmente é menor, né? Aí faz a diferença. Quanto que é a diferença? Ah, o original é 28. O que você me mandou tem 26. Beleza, são dois milímetros. Como é no raio, então, é a metade, um milímetro. Aí você, o que faz? Você planea a gallola um milímetro, que isso é a coisa mais fácil que tem, digamos, para não ter muito problema. Ou o ideal, o ideal seria você alongar a válvula um milímetro. Não um milímetro, mas alongar a válvula, porque tem que ver o fator de multiplicação, para você não tocar a gallola, não tocar nada, mas na válvula, quando você sobe, na hora de ele trabalhar, ele respeita de novo o log-centre. Mas o resultado de diminuir a gaiola ou aumentar a válvula é o mesmo? É o mesmo. Então não é mais prático abaixar a gaiola, na teoria? É mais prático, só que quando você aumenta a válvula, você consegue alterar comprimento de mora, você tem uma mora diferente. Ah, faz sentido. Você ajusta a carga inicial. Entendi. Aí fica bem melhor. Entendi. Você tem mais recurso para alterar, na verdade. Exatamente. Quando o levante é muito maior, por exemplo, eu passei de um levante que era 11, original, passei para 15. A gente tem comando de 15 para a família 2. Poxa, você aumentou 4 milímetros. Então é melhor repartir esses 4 milímetros a mais. Você começa antes, termina. Começa 2 milímetros antes e termina 2 milímetros depois. Aí a tua faixa de inclinação do balancinho fica da mesma forma que o original. Entendi. Porque quando ele inclina muito, também ele altera. Como você vai andando para lá e para cá, você altera o fator de multiplicação. Entendi. E a alteração da posição do lobby center e do ângulo faz com que o levante mude ou não? Não altera o levante da válvula? Altera as duas coisas. Independentemente, mas altera as duas. Entendi. Ele vai te alterar, tanto o lobby center quanto... Porque quando ele inclina muito, ele altera o coeficiente de multiplicação. Perfeito. Então, ele multiplica menos. Então, ter o levante na válvula vai ser menos. Ah, entendi. Entendi. Tanto que, para você ter uma ideia, ajustando isso daí, você consegue quase 5 graus de diferença no lobby center, que é muito. E você também consegue, digamos, multiplicar bem mais. Aí multiplicar... Digamos, você tem mais meio milímetro de levante, porque ele está na faixa de multiplicação certa. Que legal isso, mestre. É bem interessante. Show de bola. Tem que tomar muito, muito cuidado. Pode quebrar o motor, não pode? Não, quebrar não quebra. Ou não chega nesse nível? Mas você não... não, não chega nesse nível. Mas você... Perde muito da eficiência, né? Não funciona, né? Tem cara que... Falaram, meu, quando eu fiz o que você me falou, ganhei 5 cavalos de graça. Que legal. A troca de nada, né? Só de alterar uma besteirinha. Tinha ganhado, mas ficou meio diferente, né? Faz... Como você fez? Ah, fez assim, assim, não. Corrige, mexe aqui, toca aqui, ajusta aqui. Pô, está ganhando 5 cavalos a mais. Está vendo? Não é... não é bobagem da minha cabeça. Sim, sim, sim. E tem uma lógica, digamos... Isso seria uma lógica gráfica, né? Cinemática, né? E triangulação, aí, né? Então, é muito importante isso, né? Show de bola. Recado dado, mestre? Recado dado. Vamos dar uma mensagem de boas festas aí para todos os nossos inscritos, ou não? Beleza. Bom, eu... Independentemente aí da... E queria tocar um tema um pouquinho mais filosófico, se você me permitir, né? Vai a fundo. O canal é mais seu do que nós. Independentemente de qualquer crença religiosa, enfim... Filosofia que você tenha... A gente tem o aniversariante, né? Que é o Cristo. Então, que teu Natal seja um Natal de recomeço. Um Natal onde você vai rever seus valores, vai ver, vai fazer uma análise da tua vida, né? E que isso realmente, digamos, seja um recomeço. Poxa, o que você errou não tem problema de errar. Você pode recomeçar e fazer de novo, né? Isso é bom de ter um dia a mais, de ter um ano a mais e por aí vai. Independentemente de todas as coisas que têm acontecido, que eu, no meu entender, eu acho que é tudo muito pedagógico, né? É que ainda a gente, talvez, não aprendeu a amar quanto deveria, né? E é importante que a gente se toque com isso, né? Então, é claro que todos erramos. Eu, eu, muito mais. Eu, à frente de uma pequena empresa, uma microempresa, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta muito, tem gente que não pode nem olhar, acha que eu, enfim, né? Mas a gente respeita, né? E o Brasil tem uma coisa muito interessante. É um país muito diverso, né? E essa pedagogia, poucos têm esse privilégio, né? Você vai para outros lugares. Eu tenho o privilégio do Brasil, você vai numa paulista lá, tem um cara tocando samba, um reggae, um rock, ou o cara fazendo não sei o que, yoga no meio da bagunça. E você vê que, quando você olha tudo isso, olha, poxa vida, né? O pessoal aí, tudo diferente, mas tudo junto. E um se respeitando. Olha que exemplo. Então, que o Natal possa, digamos, ser esse recomeço de respeito, de ajudar, né? De fraternidade. E vamos que vamos. Show de bola. Isso aí. É bom recado, mestre. Obrigado, meu. Parabéns pelo trabalho, que ano que vem seja muito mais esplendoroso para todos os seus negócios. E a gente está muito junto aí, né não, Vitorino? Olha, ele está fazendo stories ali, ó. Ó, o recado do Vitorino já foi dado no início, galera. A gente vai dispensar as nossas felicitações de ano novo e Natal. E a gente vai ter um vídeo só para isso. Então, fiquem ligados na nossa programação aí. Tem muita coisa boa vindo. Infelizmente, o mestre não vai participar da contraternização da OneFifty. Vai ser no kart. Já foi, né? Enquanto vocês estão vendo esse vídeo. Ele vai viajar, enfim. Mas, queremos, sei lá, mestre. Uma pena que você não vai poder estar junto com a gente. Não, é. Tem uma consultoria de última hora e a gente não sabe, né? Não sabe. Com essa pandemia, assim, uma segunda onda. E aí, eu quis aproveitar a pandemia. Tem que trabalhar enquanto pode, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É isso aí. Então, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, porque é muito importante para a gente. Para a gente continuar crescendo, ganhando força, ganhando relevância. Inclusive, eu falei a mesma coisa que o Murta fala. De tanto gravar com ele, eu peguei a mesma frase. Mas é muito verdade isso. Porque quanto mais vocês engajam com o canal, mais o YouTube entende o quão importante é o nosso conteúdo para você. Então, se você deixa o seu like, se você se comenta, se você compartilha, se você ativa o sininho, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo. Ele vai entregar o nosso conteúdo para você com toda a eficácia possível. Então, é isso aí. Por favor, ajuda a gente. Tamo juntas. Valeu, galera. Falou. No Fifty é nóis. Fui!